Olá, eu sou o Leandro Tesler, professor do Instituto de Física Gleb Vatag em Downicamp e membro do Grupo de Estudos de Desinformação em Redes Sociais, EDRES. Hoje eu vim falar sobre um site que circula muito em redes sociais como evidência da eficácia dos tratamentos precoces, em particular com cloroquina. Se trata do site C19 Study. Esse site apresenta supostamente uma meta-análise, que é uma análise de outros estudos, para chegar o mais próximo possível da situação real. Acontece que ele tem um monte de falhas e acaba sendo uma fonte de desinformação. Vou explicar. O C19 Study não seleciona os artigos que ele vai colocar na meta-análise. Ele pega tudo o que apareceu de qualquer qualidade sobre hidroxicloroquina. Então ele acaba misturando resultados bons e muito confiáveis com resultados fantasiosos e muito não confiáveis. Uma curiosidade é que ele calcula o que nós chamamos de P-valor. P-valor é uma estimativa da chance do resultado obtido ser fruto do acaso e não do efeito que a gente estava esperando. Um P-valor pequeno significa que o resultado provavelmente é relevante, não é fruto do acaso. Tem técnicas para se calcular P-valor. Só que o que o C19 Study faz não é seguir essa técnica. Ele simplesmente multiplica os diferentes P-valores, obtendo valores de P-valor muito baixos, para garantir que o resultado dele é bom. Se você recebeu essas figuras e um resultado desse tipo, fique muito desconfiado. Procure meta-análises publicadas em periódicos de prestígio. Se você não entende inglês, recorra alguém que entende. O C19 Study é um site que deliberadamente junta confusão para enganar você. Não se deixe enganar. Ouça o que os cientistas têm a dizer.